Estamos diante de uma cidade onde a sua povoação se deu há mais de 300 anos com várias imigrações. Essa imigração trouxe uma miscigenação que tornou Curitiba uma cidade rica, cheia de culturas distintas que se familiarizaram e se integraram. Sendo assim, devemos valorizar todos esses espaços públicos e fazer a integração desses espaços com a comunidade, para servir melhor o povo curitibano.